Eu vou lá na cozinha, né meninos? Vamos lá na cozinha, vamos? Vamos lá na cozinha com o nosso querido chefe Adão, que hoje já vem com uma delícia aqui pra gente, né chefe? Mais uma grande delícia. Mais uma, hoje nós trouxemos hoje aqui, Carla, é o picadinho com legumes. Quer dizer, dá pra você tá fazendo ele, substituindo alguns ingredientes, né, da receita original. Então nós tentamos fazer o mais regional possível, né? Quer dizer, tirando algumas coisas, por exemplo, a vagem, nós estamos usando o quiabo, nós estamos usando também o jirirum também, num lugar também da questão da cenoura, né? Quer dizer, a gente fez tipo uma brincadeirinha, justamente pra poder, então o que é que o pessoal de casa vai precisar, Carla? Nós vamos, ó, carne, essa carne aqui, isso é o músculo, quer dizer, é melhor que seja uma carne magra, músculo, o lagarto, o assém. O músculo é barato, né? O músculo é barato, em média, Carla. Sabe quanto que é um quilo de músculo? Dez reais. Ah, eu vou sempre pra minha casa. Quer dizer, pra fazer assado de panela, pra fazer o picadinho, o cozidão, é essencial. Então veja bem, ó, nós temos aqui uma panela aqui, Carla, ó, panela aqui, o que é que tem aqui? Nós temos aqui uma colher de azeite, um dente de alho amassado e uma meia cebola picada. Ó, vamos colocar aqui a carne, vamos colocar direto aqui, ó, colocamos aqui a carne. Vamos pegar aqui, ó, um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, só um pouquinho, né? Lembrando que a gente, sempre aquela questão lá, corrige depois, se houver necessidade, um pouquinho de pimenta do reino. Estamos colocando aqui. Vamos mexer aqui um pouquinho, ó. Lembrando que aqui já tem o alho, né, Carla? Já tem o alho e tem também a cebola, né? E o azeite. Ó, refogou, Carla, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a água, né? Pegou a água aqui, ó. Em uma panela convencional, Carla, vai demorar em média aqui, o quê? Vai demorar em média aqui uma hora de cozimento. Se você usar a panela de pressão, em média meia hora a 35 minutos. Feito isso aqui, ó, você cobriu. Aí, de repente, ó, nessa outra panela aqui, o que é que nós temos aqui? A carne já cozida. Já temos a carne já cozida. A carne já cozida, ela praticamente já tá ok. Então, o que é que você vai fazer, ó? Ela já, ó, você pode olhar que já tá macia. A carnezinha já tá macia. O que é que nós vamos fazer, Carla? Nós vamos pegar aqui, ó, macaxeira. Isso aqui é macaxeira. Lembrando, Carla, que a macaxeira é melhor que você dê o cozimento nela primeiro pra desprezar aquela águazinha. O cozimento pra você tá usando aqui, ó. Colocamos aqui macaxeira. Aí já vamos, ó, aumentar o fogo. Vamos colocar também o jirimum, né? Lembrando que o jirimum aqui, ó, ele tá com a casca, lava, higieniza, lava bem lavadinho. Colocou o jirimum. Vamos colocar aqui, ó, colocar aqui o quiabo, né? Vou colocar aqui o quiabo. Ah, essa comida deliciosa, hein? E bem, bem regional, né, Carla? Bem regional. E sem dizer também assim, por exemplo, esse período aí a gente acaba comendo um pouco mais, né? É, com certeza. E aí uma comidinha dessa é leve, é saborosa, né? Estamos colocando aqui, ó, tomate sem semente. Lembrando, Carla, se você for fazer pra congelar, não coloca o tomate, né? É melhor que não coloque, ó. Vamos mexer aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó, um tablete. Por isso que o sal tem que ser pouco, né? Ou você vai usar um tablete, fica opcional, um tablete de caldo de carne, né? Ou então a gente tem aqui o caldo mesmo, caldo de carne, o caldo natural que você faz. Caldo natural, toma dele? É, então, ó, vamos usar o caldo natural, ó, da carne, ó. Vamos usando aqui. Vamos colocar aqui também, Carla, ó, um pouquinho de cheiro verde e deixar o restante pra gente usar depois, ó. Aumentamos o fogo aqui. Isso aqui fica muito bom no final, né? Começar o ano de 2003 com a comidinha do Chef Adão. Não tem preço pra gente, hein, meninos? A nossa equipe aqui já começa o ano bem demais, hein? Aí, feito isso aqui, Carla, né? Quer dizer, feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a tampa novamente, vai cobrir. Sim, sim. 20 a 25 minutos. E olha, é impressionante, Chef Adão, como o músculo, ele começa a cozinhar muito rápido e pegar a cor. E tem a questão também, Carla, a questão das carnes é o seguinte, as carnes, ela tem as fibras, quer dizer, a questão do coste também é muito importante, quer dizer, você saber cortar a carne direitinho, né? Mas pra isso você tem que contratar o chefe aí pra tá levando a sua casa ou no restaurante aí pra gente tá dando essa dica pra você. Chef Adão, uma coisa bem interessante que você falou, essa questão de como cortar a carne, né? Às vezes a gente não economiza, a gente compra tanta carne pra casa da gente, eu lá em casa eu digo, grande, a carne acabou. Eu digo, não acredito, eu comprei carne um dia desse, já acabou. Mas esse fato da gente não saber cortar a carne direitinho, organizar, isso aí também é importante, né? Porque quando a gente tem uma pessoa que organiza pra gente tudo direitinho, o chefe Adão, por exemplo, ele faz isso, né? É, com certeza. É muito bom, Carlinho, também. A questão do corte. Do corte. A questão também da gramatura, quer dizer, a quantidade, quer dizer, de repente chega contrata, contrata alguém pra fazer um jantar pra você, né? Ou um almoço, um churrasco, tem que ter as quantidades exatas, você não pode tá pegando e tá atirando no escuro, né? Até porque, gente, vamos combinar, né? Que hoje em dia tá tudo muito difícil, a vida não tá nada fácil, a gente tem que trabalhar, tem que ralar muito pra poder ter as coisas. E olha, item e comida, supermercado, é impressionante. Toda vez que eu vou no supermercado, chefe Adão, as compras são as mesmas, mas quando eu passo no carrinho, aí eu fico olhando. Aí o preço aumenta o tempo todo, né? É impressionante. Ainda bem que o salário mínimo aumentou. Então, aumentou um pouquinho. Carlos, eu queria falar o seguinte, as grandes redes de supermercados aí, aliás, a questão da carne suína, eu vou falar um pouquinho da questão da carne suína, ela praticamente não aumentou de preço, ela ficou nas grandes redes que eu tô falando. Agora, se você chegar nos mercados municipais, um quilo de carne suína que custava 10 reais tá custando em média 15, 16 reais. Quer dizer, eu acho uma falta de controle muito grande isso aí. É um absurdo, né? Aí o pessoal fala assim, não, é porque o pessoal procura muito, quer dizer, mas isso não tem nada a ver, gente. É como peixe ou camarão. Gente, é impressionante. Eu estive na praia, né? Esse final de ano, o peixe, o camarão, olha, preço exorbitante, né? Com certeza. Então, assim, nós temos um litoral, né? Que a gente tem lá o peixe, o camarão, os frutos do mar, mas a gente que é turista acaba pagando muito caro por isso, né? Com certeza. Essa questão, quer dizer, eles falam que há sempre a lei da procura, né? Quer dizer, não tem muita oferta e a lei da procura muito grande. Mas a questão do litoral mais, Carlos, eu acho pelo seguinte, na época da temporada, tem pessoas lá que passam cinco meses, seis meses que não vendem quase muita coisa, né? Então, quando o turista chega lá e os aproveita, aproveita o período e as coisas são muito caras. Muito caras. Agora, falando também assim, é impressionante como no litoral falta água e luz. Claro, porque o litoral, o litoral ali, a estrutura do litoral era pra ser constante. Mas se você for no litoral, sem ser na época de temporada, lá você anda 30 quilômetros pra você encontrar um refrigerante ou se você tomar um bom suco. Quer dizer, se você estiver naquelas praias que são mais desertas, praia do Macapá, aquela região da praia do Coqueiro, aquela região lá. Quer dizer, às vezes você tem que vir e escorrer a mesa na cidade pra você comprar alguma coisa. Quer dizer, eu acho assim, eu estive no litoral agora uns 15 dias, no mês de outubro, eu vi como é que a coisa ali é totalmente difícil. Quer dizer, aí em época de temporada, aí enche o litoral e enche de turista, aí falta a questão da estrutura, né? É verdade. Aí vai, 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 fica difícil. Mas tomara que melhore, né? Não, mas vai melhorar. Vai melhorar. Energia positiva, sabe? Pensar no bem, pensar que tudo vai melhorar, viu? Porque a gente espera o ano de 2013 que seja um ano maravilhoso.